Música Uma vida dedicada a um Brasil melhor. O Zaratina é a síntese desse processo de 33 anos do PT, 23 anos de construção de um projeto que hoje muda a vida do povo brasileiro. 60 anos de luta por um país democrático e soberano. A história de Ricardo Zaratina está associada às lutas do povo brasileiro, desde a criação da Petrobras quando jovem, ao enfrentamento da ditadura no país, a contribuição como parlamentar que foi durante dois anos, e o seu compromisso com as lutas do PT, as lutas das mulheres, a luta pela soberania e emancipação do Brasil. Exemplo de militância que inspira muitas gerações. O Brasil tem exemplos de várias lideranças políticas que se doaram, dedicaram sua vida inteira para que a gente pudesse ter mais liberdade, ter um mundo cada vez melhor, ter um país cada vez melhor. Eu acho que o Zaratina é exemplo nessa história, nessa luta do nosso partido e da esquerda brasileira. É um lutador do povo brasileiro, uma pessoa que lutou contra o golpe militar de 64, lutou contra a ditadura, ajudou a construir o PT, e depois de tantos anos continua batalhando, continua lutando, continua acreditando na democracia e acreditando na política como forma de transformar o mundo. Participamos juntos na luta contra a ditadura, pegamos cadeia, foi exilado, essas coisas todas. Então é um princípio da pessoa, quer dizer que vai até um dia a gente sumir do mapa, mas é um princípio que nós temos pela luta pela democracia, contra a ditadura, pela justiça, todas essas coisas, é que sempre nos uniu. Gerações que ocupam importantes espaços na política. Foi por conta da luta, da atuação de homens e mulheres, e de homens como o Zaratini, que nós pudemos no Brasil votar, que nós pudemos debater as políticas públicas, que nós pudemos eleger nossos presidentes e presidentas, e chegamos então a eleger um operário presidente da república, como o presidente Lula, e uma mulher como a presidenta Dilma. Eu militei junto com os filhos dele no movimento estudantil, com o Carlos, com a Mônica, Minha Chará, e ele sempre foi uma grande referência para nós naquela época e continua sendo. Então eu não acho, eu acho que esse é o melhor jeito que ele tem de comemorar esses 60 anos, era um ato político, convidando os amigos, os companheiros, os camaradas. Foi destacando o papel de Ricardo Zaratini que 1.500 pessoas compareceram à comemoração dos 78 anos de vida e de 60 anos de militância política deste guerreiro, celebrada na Casa de Portugal de São Paulo no dia 6 de fevereiro de 2013. O Zaratini foi muito importante para a minha formação política, para a minha construção como dirigente do PT, porque nele, nos momentos mais difíceis, a gente sempre enxergava nas suas palavras, nos seus conselhos, nas suas reflexões, uma visão estratégica, uma visão estratégica de construir um Brasil, como diz a faixa, um Brasil democrático, soberano e socialmente justo. E o Zaratini trouxe para o PT uma longa e grande experiência política dele. Cultura política, espírito de luta e principalmente capacidade de ter visão estratégica e de compreender a luta política. O povo brasileiro, Zaratini, é devedor com você. Nós somos devedor. Então o que eu quero te desejar hoje, já que é aniversário, é paz, saúde, felicidade e que você continue o que você foi esses longos 60 anos. Um exemplo de luta, um exemplo de cidadão e um exemplo de revolucionário. Um grande abraço. A nossa geração pode perder, a nossa geração pode ser derrotada, a nossa geração pode sofrer, mas ela aprendeu no exílio, na tortura, nas cadeias, na clandestinidade, que ela não baixa a cabeça. E você é um exemplo dessa geração. Por isso, Zaratini, eu disse para os meus colpeiros que essa homenagem a você dos 60 anos de militância é a possibilidade de resgatar. Também uma outra questão importante. Você sempre teve lado. Em qualquer momento, em qualquer dificuldade, você estava no lado. Como militante, em qualquer função que existia. E esse lado, era o lado da luta pela democracia, pela liberdade, pelo socialismo, a luta em defesa do povo brasileiro. Companheiro, como Zaratini, de luta, de várias batalhas, tudo o que enfrentou, enfrentou de cabeça erguida. É um exemplo para todos nós que somos militantes da esquerda brasileira. E a experiência que está nesse salão vai permitir que a gente supere todas essas dificuldades. Então eu venho aqui emprestar a minha simples homenagem, da minha família, da minha companheira Mônica Valente, a todos vocês, mas em especial ao nosso Ricardo Zaratini, homem de luta. Viva a luta do povo brasileiro, viva o companheiro Zaratini e viva o Partido dos Trabalhadores. Vamos à luta! Ó gente, 60 anos de luta. Vamos imaginar o que era o Brasil em 1953. Vamos imaginar os percalços que o povo brasileiro sofreu nesses 60 anos. Nesta época, já tinha o companheiro Ricardo Zaratini levantando uma bandeira, que hoje muita gente não sabe e talvez não tenha a dimensão da importância da época, a bandeira do petróleo é nosso. Preso mais de uma vez, torturado, trocado por embaixador, para fora do Brasil, voltou, não bastou que voltasse para sua pátria, mesmo no seu retorno, meteram-o na cadeia. Mas ele não desistiu, não desistiu porque acreditava no país melhor, acreditava que chegaria a hora do povo e dos trabalhadores providenciar mudanças que o povo desejava. Por isso que entrou no PT, entrou no PT e fez essa história. Você é um símbolo de respeito, de luta. Eu fico muito orgulhoso de vir aqui hoje. E termino dizendo, olhando teus cabelos tão bonito, olho para você e digo, meu querido, meu velho, meu amigo, VIVO SOCIALISMO! Muitos militantes que participaram da história de Ricardo Zaratini fizeram questão de compartilhá-las. Existem dois episódios muito importantes. Um é global para a história do Brasil. É como ele começa. Começa lutando, sendo preso para a criação da Petrobras, para que o petróleo fosse nosso. Bom, parece um absurdo, mas toda a grande empresa era contra, por exemplo. Petróleo é deles, não é nosso. Eu acho que isso é importante, porque hoje é difícil você imaginar o Brasil socialmente avançado sem a Petrobras. Então, acho que ter sido um dos percursores da luta pela Petrobras é um fato muito importante. Outro fato muito importante foi uma áspera discussão política, terrível, difícil, dolorosa, que se realizou entre os grupos e os participantes da luta armada contra a ditadura. Onde, com muita propriedade, ele foi um das pessoas que conseguiu ver os limites daquilo, daquele momento, daquele tipo de ação, e transformar num programa que conseguisse chegar até massas mais amplas, conseguisse chegar à classe superárea, no caso, particularmente, São Paulo. E isso deu seus frutos, também com as greves que começaram em 77. E precisamos recuperar essa história para as novas gerações, para que elas possam conhecer o heroísmo da vida dessas pessoas, para saber do que muito que nós temos hoje se deveu ao sofrimento de muitos como ele, e outros que perderam a sua vida. A principal marca foi a vontade de lutar, a perseverança. Não desistir nunca. É aquilo que o Lula fala, o povo brasileiro não desiste, e ele é assim. Uma noite especial, repleta de amigos e com muita música e alegria, reviveu momentos marcantes, que trouxeram ao aniversariante o sentimento de dever cumprido. Eu fiquei muito emocionado, porque eu senti que o PC vai à luta. Eles não vão conseguir implantar uma nova ditadura no país. Com o governo Lula, nós conseguimos avançar muito. E agora, com a Dilma, muito mais. Tá bom? Então, nós vamos na luta. E agora, com o governo Lula, muito mais. E agora, com o governo Lula, muito mais. E agora, com o governo Lula, muito mais. Obrigado.